Oi, gente! Hoje é dia de Viceful Game. Estamos aqui com a nossa amorzinha Gabi Lopes. Que é blogueira. E trouxemos também a Giu Serrano, que é blogueira, agora cobradora de ônibus e tá aqui. Aham, sim. Qual que é a cara dela? Você quer a minha boininha? Eu te empresto. Não, meu anjo, pode ficar com ela, tá? Eu achei que ela tá bem italianinha, assim. Tipo, acabou de cantar. É o cabelo que tá osso. O cabelo tá ruim, não ganhei. Mas é linda, mais estilosa. Todo mundo bronzeada, né, mano? E eu que tô com uma argola só. Vai uma vírgula aí, tá? Vírgula, Rafael não. Eu só queria dizer que o Rafael sempre ganha, eu sempre perco e você... Eu nunca ganhei. Eu nunca ganhei. Ai, eu também não. Ai, que a gente só se fode. Nossa, então vamos lá. Então a gente tá mara. A gente tem duas amadoras aqui, querido. Deixa eu ligar elas pra lá. Aproveitar isso é a nossa dúvida. Gente, você nunca ganha nada, então não vai ser hoje? Eu vou explicar como é que funciona pra vocês. Não é nada mais, nada menos que um jogo de perguntas e respostas, tá bom? Tá certo? Ferrou. A gente vai sortear as duplas aqui. E aí, a gente vai ler o que vai ser a nossa prenda. O que vai ser a falta agora, produto? A gente vai ler agora? O que é isso? Desde já a gente já sabe a nossa prenda. Ah, não. Passar pasta de dente na cara da amiga. Eu quero prenda, produção, isso aqui que é isso. É, achei braço. Eu achei braço, achei braço. Reclama não, gente. Não tem alguma coisa que você tem que passar merda canina no rosto. Nossa, cara. Fez de pombo. Eu passo com você quando você te caba. Passar pasta de dente na cara inteira da amiga? Arde bastante, arde um pouco. Você quer peeling, a roupa. A gente quer peeling. Você quer peeling? Você quer peeling, então toma. Você quer peeling, bebê? Então vende peeling. Como você sabe por você, tá? É a cara inteira. Anjinha, se você perder, vai ser a sua cara. Toma a máscara. E aí a maquiagem toda, a cara, isso faz o quê? Joga fora. Por isso que eu não trabalho com maquiagem. Tá ótimo, então vamos lá. Oi, querida. Oi, Catá, tudo bem, Anjú? Chegou atrasada aqui. Chegou um pouco atrasada, né? Pode demitir ela, eu assino os papéis. Às seis na minha mesa. Qual vai ser o tema? Curiosidades de festivais. Ai, ela ganhou. Ela ganhou certeza. Ah, porque tem que ter a ver com o convidado. Você vai ser do meu outro time, tá, garoto? Sempre o tema tem a ver com o convidado. Vamos ver se ela realmente sabe. Dois ou... Eu também, bateu? É todo mundo, amor. Ah, tudo bom? Amor, você fumou orégano? Você pode contar pra gente? Não, eu tô. Ai, tá, eu te confundi um pouco aqui. Então vamos lá, bebezinha. Pra eu não ter que raspar teu cabelo. Ela tá combinando. Não tô ajudando. Não, claro que não. Ai, você tem que combinar, então? Não, vem. A tua cara nem treme, querida, hein? Ela vem naquela ventícula, vai. Seja o que Deus quiser. É o que Deus quer, não é o que você quer. Então vai, de Deus. Nada que faça. Dois, dois, dois. Conseguimos! Conseguimos! Falcinha, né? Não, não foi combinado, juro. Não, foi não, foi não, foi não. Não foi combinado. Ó, agora eu e a Gabi vamos pra... Vai lá, vai, vai. Vamos ver. É sério, na moral, velho. Amigas ouvares, meu pergunto. Amigas ouvares, meu pergunto. Então vai, vocês vão perder, humilhados. Vamos ver então, queridinha. Raia do festival. Eu quero saber qual foi o ano. O primeiro Coachella. Ó! 98, 99, 2000 ou 2001? Nossa, colocar 98, 99 é muito sacanagem. É sacanagem, né? Podia eu botar 80, 70, 90, 2004. Ai, mas você quer um pudim de se sentar? Você quer moleza, amor? Você quer moleza? Você quer moleza, amor? Hum, hum. Caimbrosa. Tá. É, 99. Errou. Amiga, a gente chupa. A gente chupa, a gente chupa, a gente chupa. Meu Deus, eu estou querida, a gente chupa. Chupa, vem, amor. Manda então, manda. Vai, vai, amiga, vamos ficar assim também, igual ela. Nossa, é bom que você seja boa. A gente está muito sintonizado. A gente está muito sintonizado. O Coachella passou por alguns problemas financeiros com a primeira edição. Nossa, temos alguma coisa em comum? E o que não permitiu a realização do festival no ano seguinte. Então, quando ele voltou? Gente, mas é só ano isso? 2001, 2002, 2003 ou 2004? Calma, 99 foi o primeiro ano. Ah, e depois? Dei, teve problemas financeiros. Que talvez não tenha rendido como era o primeiro ano. 2001, 2002, 2003, 2004. 2001, 2002, 2003, 2004. Em que ano que ele nasceu? Em 99, eu acho que era em 99. Então, eu acho que foi. Passa para a gente. Eu acho. 2001? Ah, essa pergunta é isso, gente. Amor, a gente usou a lógica. Amor, contínua de uma lógica aqui, né? Aqui, rapidinho. Amor, amor, aqui. Amor, a gente deu a resposta antes de vocês aqui. Amor, ela está querendo humilhar a gente. Que lindo, você quer uma humilhação? Então, tá. Então, toma. Chora com a carinha de pasta, amore. Ela vai ver, eu vou esfregar a cara dela. Eu vou esfregar a sua cara, essa pasta. Eu vou esfregar bem a sua cara. Ah, está inspirado. Vai! Vai, 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 vai. Dois dos primeiros festivais de música do mundo ainda assim. Eu quero saber qual que é o nome desses festivais. Rock in Rio e Coachella, Woodstock in Rock in Rio, Blastonbury e Rockskill Festival ou Rockskill Festival e Woodstock? Você pode repetir, por favor? Você tem Alzheimer? Calma a boca, que eu não perdi a sua opinião. É, mas, ó, então, vai. Rock in Rio e Coachella, Woodstock e Rock in Rio, Blastonbury e Rockskill Festival ou Rockskill Festival e Woodstock? Eu estou fazendo uma cumba. Você nunca me ensinou o Woodstock? Ah, não. Ela nem sabe que é essa primeira questão. Ah, você pode fingir o que sabe. Ela vai ser o AD. Não, mas, tipo assim, quando foi a última edição do Woodstock? Não lembro. Quem tocou? Ai, produção, eu acho que tem que ter um time, né? Beu, sei, beu, sei. Porque ela vai discutir ali. Eu tô vendo que vai chegar mais outro convidado. Você tá aqui. 5, 4, vai. Ela deu autorização. 3, 2, 1, B, B. B, B, B. B, errou, Clastonbury é lá. É assim, né? Ai, eu nunca vi falar, gente, Clastonbury é lá. Se tivesse falado o Furacão 2000, você tava. Errou. Eu ia ser mesmo. Eu falei que... Ai, eu sou muito boa. Pela vez que eu falo isso, eu erro. Quero dizer... Ótimo. Calma. Agora que a gente já aprendeu que o Woodstock Festival, um dos mais antigos, ainda existe, qual que é o país que ele acontece? Puta. Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Como que chama o nome da festa? Roskilt Festival. Rosquinha Festival. Roskilt Festival. Quem ela sabe esse festival? R-O-S-K-I-L-D. Você que viaja no porto não tem seis países, você não sabe. Quais são os países? Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Noruega. É Tomorrowland? Não. É na... Na Bélgica. Não, eu falei que era lá. É Noruega, Finlândia, Suécia. Cinco! Eu acho que é Suécia. Quatro! Suécia! Três! Dois! É Suécia. Chupa! Fica aí com o Moroni, entendeu? Mas é que você tem que errar junto? Isso aqui é um grupo? É isso mesmo? Todo mundo com cara de pasta? Ah! Não, porque tem um desempate. Se todo mundo empatar, venha perguntar. Então é a sua cara de pasta? Dissertativa de emoção. Não, dissertativa não. Aqui não é... Nossa, dissertativa é barra, hein? Qual foi a modelo que elevou a galocha a um status super top em festivais? Gisele Bundchen. Gisele Bundchen. Naomi Cantel, Linda Evangelista, Heidi Klum ou Kate Moss? Chatas e Galocha. Ai, que difícil. Quem eu achei não tá na lista. Gisele Bundchen. Eu iria na Heidi Klum, amiga. Mas é Kate Moss. Gente, universitários Kate Moss e Good Vai. Eu acho que é Chatas e Galocha. Tem um blog sobre isso. Eu acho que é a rica de uma ré. Amiga, eu iria na C. Você quer sobressair a sua opinião ou você quer a minha? Sobressair. Eu quero ir na sua porque eu não tenho a minha. Porque seu posto tá errada. Tá. Todos sabemos. Ai, gente, ajuda a gente. O que é essa? A competição tá assinada? E o 5? Ai, tô nervosa. Quatro. Quatro. Três. Ah, vamos na Rádico. Dois. Divertei-se na Zaga Pia. Não! A gente quer ser amiga. Kate Moss é topíssima, gente. Gente, a Kate Moss é good vibes. A Kate Moss é tipo a Jordana. Sim. Gosta um pouquinho de né? Oiêêêê. Olha, eu fiz Proerde. Eu não quero o canal do filme dela, então. Proerde. Eu não fiz Proerde, gente. Eu não sou da época. A aulinha na quarta série de drogas. Proerde é o programa. Proerde é o programa. Proerde é a solução. Proerde é o programa. Proerde é o programa. Proerde contra drogas. Proerde contra drogas. Então, vamos lá. Vai, produção. Boom. Boom festival. É o município da Bélgica que acontece o Tomorrowland. Maravilhoso. Quantos habitantes residem... Puta, que pariu! Sabe a pergunta o centímetro de cada habitante? Qual que é a métrica deles? 16 mil, 18 mil, 20 mil... Pode ligar para os universitários? Não, gente, eu acho que 20 mil. Bom, eu estou com o Rafa. Eu acho. Errou, 16 mil. Estamos errando junto? Agora é a hora que a gente vai ter uma pergunta e a resposta é por aproximação. É a mais difícil para mim. Agora, só tem uma coisa. Eu e o Rafa, a gente nunca ganhou. Cada um está de um lado. Um de nós dois vai ganhar dinheiro. Ai, meu amigo. Finalmente, eu acho que é o Rafa. Não. Não. Vamos lá. O Instituto Kaplan revelou vários fatos engraçados sobre festivais ingleses. Um deles foi a quantidade de papel higiênico usados em festivais. Quantos metros foram usados? Dica, menos de 17 milhões, mais de 14 milhões de metros. Você tem uma opinião sobre? Eu não sei. Eu estou nervosa. Vou colocar M mesmo. É, eu ponho M. Ai, Deus. Oh, my God. 1, 2, 3. Nossa, eu estou brincando. Mentira. Ah, não. Vamos de novo. Sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso? Está todo mundo conectado. É energia. É isso que eu acho. Eu te amo, infinito. Eu te amo, infinito. Eu te amo, infinito. Muda o vocal. Muda o número, vai. Muda o número. Pensa mais uma vez. A gente é muito maluco, né? Tá, mas e se essa aqui for a resposta? Qual a música? E agora uma curiosidade para você. Você sabia que a pasta de amendoim é feita de amendoim, mas a pasta de dente não é feita de dente? Que merda. Pode ser? Pode. Boa, né? Não é boa? Cala a boca. O que você colocou aí? Está mostrando aí, ó. O número é 15 milhões de redondas. Você ganhou. Meu Deus, a gente ganhou errando. A gente ganhou errando, amiga. Ai, gente, eu tenho algum problema comigo? Gente, eu, porque eu fui caída no time, e você me deu sorte de joga. Olha, ele que trouxe essa sorte. Olha, ele que trouxe essa sorte. Gente, a pasta é feita na cara da convidada, tá? Por causa de você. Que uma joga era nas duas, querida. Não pode dessa, não. Gente, alguém depois tem... É igual a máscara, amor. Máscara facial? Que você, querido, falou assim, eu quero prenda, produção. Então toca, saca a cara. Essa tá pouca. Passa mais que tá pouco. Não passa no meu olho. Não passa no meu cabelo também. E não passa no meu cabelo, você passa na Gedana? Deixa. Meu Deus. Ai, gente, sei o que eu estou pensando. Eu passei hoje uma base, caríssima. Minha dermata vai chorar. Ai, é bom que você vai ser cativa. Ai, gente. Vai ficar de cima queimada, ódio. Não tem problema, minha filha. Eu gosto de prenda, eu gosto é disso. Desafios, né, querida? Não é? Você não quer jogar? Eu estou amando. Se quiser jogar. Não fica de barato. Comigo não tem frescura. Não tem frescurinha. Amiga, eu não sei também isso aí. Comigo também não tem frescurinha. Eu sei que não, por isso que a gente... Eu acho que isso é suficiente. Não precisa embrulhar a cara inteira. Embrulhar. Você quer ficar assim ou quer mais? Be nice, be nice. Tá tudo bom, amiga. Não me olha assim. E agora é uma prenda adicional. Quem passou a pata vai ter que lamber o rosto da amiguinha. Lógico que não. Eu vou fazer uma gatinha. Amiga. Não estraga antes da hora. Só isso, tá bom. É isso? É. Ah, gente, eu achei bem. Essas são muito boas. Ah, e ela foi muito boa. Eu quero ver. A gente está entre amigos. Ah, não. Olha que vida da puta. Amiga. Calzei. Relaxa, gente. Nossa, ela foi uma boazinha também. Não, eu queria passar na rola. Gente, eu lavo. Você acha que ficou no truque ou apenas o começo de uma falsidade deu logo? Agora suja a Raquel ou ela merece? Não, eu não vou fazer isso com ela, por quê? Ah, meu. Vocês são muito bonzinhas, cara. Tem que vir mais maldade aqui para esse canal. Não sei eu. Não, a gente é bonzinha. Ai, amiga, caguei teu cabelo. Gente, amiga, a gente é lavo. Tá tudo bem. Tá o momento rásbico. Gente, se você gostou desse canal, desse canal e também desse vídeo, com a Gil, curte, segue, compartilha. Me segue também no meu canal. Barra Gil Serrano, topíssima. Maravilhosa. Ela é demais. Ela está ardendo para caralho agora. Você está morrendo. A minha boca também está ardendo. É isso, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Finalmente ganhei essa porra, chupa, amigos. Nossa, amém, né? A gente nunca ganha nada. Tchau.